Música Chagas, após investigações, a Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso conseguiu localizar uma grande quantidade de defensivos que estavam armazenados em um galpão, uma espécie de um de oficina mecânica que fica no setor industrial aqui da cidade No local, os investigadores encontraram vários produtos adulterados aparentemente falsificados de uma série de marcas O delegado Nilson Farias conversou com a imprensa na manhã desta segunda-feira e explicou como foi essa operação desenvolvida pelos investigadores da Polícia Civil aqui de Sorriso e também do GCCO de Cuiabá Dessa vez com a participação principalmente da comunidade, da sociedade sorrisense que já demonstrou por A mais B que não aceita mais não aceita mais esse tipo de concorrência desleal porque o próprio contribuinte, os próprios comerciantes que trabalham nessa área já estão se sentindo lesados porque algumas pessoas acabam se prevalecendo porque andam à margem da lei e por isso acabam tendo um produto um pouco mais barato acabam tendo uma concorrência desleal. Então por esse motivo a sociedade de Sorriso passou a fazer denúncias e nós tivemos até mesmo depois dessa apreensão tivemos denúncias de pessoas que estavam se evadindo da cidade então coisas assim que a gente percebe que a sociedade está próxima principalmente nesse tipo de delito. Então com a participação da sociedade nós tivemos essas denúncias o GCCO presidiu essa investigação contou com o nosso apoio, o apoio do Garra, da cidade de Sinop também que todos nós somos da Polícia Civil e com a participação de todos esses organismos nós fizemos essa troca de informações e conseguimos, graças principalmente à sociedade chegar nesses indivíduos. Durante a apreensão, três pessoas foram detidas entre elas está o ex-piloto de motocross Anderson Schuppel além de Amaury Lopes Jr. e Paulo Henrique de Souza Silva porém, os três já foram liberados após audiência de custódia realizada ainda neste domingo A princípio eles foram enquadrados no crime ambiental porque tem todo um arregramento para poder armazenar isso porque um acidente com produtos desse tipo pode causar um prejuízo grande para a sociedade até para as pessoas que moram ali próximos, vizinhos porque aquilo ali pode vazar, por exemplo cair na rede de água então assim, a gente não pode nem calcular o prejuízo que uma ação dessa pode trazer para a nossa sociedade A carga avaliada em mais de um milhão de reais permanece na delegacia da Polícia Civil aguardando a perícia que apontará a origem dos produtos A carga avaliada em mais de um milhão de reais A carga avaliada em mais de um milhão de reais